O grande movimento no centro de Teresina é um sinal que o período natalino para muita gente já começou. E para evitar acidentes de trânsito e infrações como estas, comuns nessa época do ano, a S-Trans começou hoje a Operação Natal, que vai até o dia 2 de janeiro do próximo ano. Trechos mais movimentados vão ter um número maior de guardas, que vão estar de olho no trânsito. As ruas Alva e Simplicio Mendes estão fechadas para a circulação de veículos. O pedestre vai ter mais espaço e tranquilidade na hora de ir às compras. O motorista que passar pelo centro nesse período deve ficar atento. Quem parar em locais proibidos, por exemplo, vai ser multado. O pedestre também deve ter atenção redobrada nesse período. O trânsito na maioria das ruas vai continuar normalmente. E é nesse período de fim de ano que muitos acidentes envolvendo os pedestres são registrados. E geralmente a falta de atenção é o principal motivo. Esse pedestre atravessou a rua falando ao celular. Além de chamar a atenção de assaltantes, ele corre o risco de ser atropelado. O mais grave é que é comum ver outras pessoas fazendo o mesmo. A S-Trans acredita que esse Natal vai ser um dos mais tranquilos. E manda um recado para quem for sair de casa para o centro da capital. Qualquer pessoa que vir, condutor ou piloto que vir a transitar nesse trecho vai ser autuado. Até umas 6 horas da tarde vai ter sim agente de trânsito nesse local.